Fala pessoal, tudo bem? É com grande prazer e satisfação que vos apresento a minha nova linha de cosméticos Xeon, parece Xeon, da Xeon. Cosméticos pra quem se cuida. Ó. Não, esse aqui eu vou falar por último, que é o mais legal. Pomada pra cabelo, essa aqui é de efeito seco, tem efeito molhado também. Vou até passar aqui. Tem um cheirinho muito bom, tem um cheirinho amadeirado. Tá vendo aqui? Passa assim bem forte, ó. Claro que eu não tenho espelho aqui, pode ficar muito esquisito. Pomada pra cabelo. Espero que tenha ficado bom, porque eu não tenho espelho. Pomada pra cabelo. Óleo de café verde. Aloe vera e não tem parabeno. Pra quem tá antenado nessas coisas, o parabeno é um conservante. Tipo um álcool. Sei lá, eu já não comprava coisa com parabeno, porque é meio tóxico. Então sempre que você puder evitar coisas tóxicas nos cosméticos, melhor, né? Todos eles são parabeno free. Sem parabeno. Isso é uma tendência muito grande nos Estados Unidos, por exemplo. Você vai nos Estados Unidos, é uma coisa muito importante no rótulo. Isso aqui é um hidratante, ó. Balm, hidratante para pele e barba. Então, passa aqui no cotovelo, que é seco. No rosto também. E na barba. A barba vai ficar sempre macia e sedosa. Agora, o mais legal, desse kit, que eu não tô com o kit completo aqui, que eu tô aqui na casa da minha mãe, eu só tenho esses produtos aqui pra mostrar pra vocês. Agora, depois eu vou gravar um vídeo mais detalhado. Shampoo 3 em 1. Então, homem, não gosta de ter vários produtos. Igual a mulher. Você vai no banheiro. O meu banheiro. O shampoo, o condicionador da Sabrina e tal. É uma... É uma... É uma... É uma... É uma... Tudo colorido. Tem 500 opções de tudo. Viu? Isso aqui resolve a minha vida. Isso aqui é uma coisa só. É pro corpo, pra barba e pro cabelo. Então, é um sabonete que você pode usar na cabeça. Perfeito. Então, toma banho com tudo. Sovaco ao cabelo, a barba, tudo. Mesma coisa. Óleo de café verde. Hamamelis. Hamamelis. Não sei se tá em inglês ou não. Aloe vera. Parabéns free. Modo de usar. Tudo diário. Coloca a quantidade desejada de produtos nas mãos. E começa a massagem do corpo cabelo. Em seguida, espalha, barba, corpo. Até formar uma espuma, cremota, enxaga, blá, blá, blá. Ou seja, igual qualquer shampoo e sabonete. Só que numa coisa só. Então, você só precisa ter um produto desse na mochila. Um negócio desse na mochila. Nossa mochila do kimono. Nossa mochila da chuteira. Na mochila da academia. Em casa. Tá vendo? Como está a minha pele aqui, pessoal? Minha barba está brilhosa? Ou não? Eu improvisei a luz agora aqui. Eu nem ia gravar nada, mas me empolguei. Ajeitei a luz. Peguei o estúdio da minha mãe emprestado aqui. Gravei aqui pra vocês. Tá bom? Zion. Nova marca de cosméticos. Excelente pra vocês mulheres darem de presente pros seus namorados. Agora é dia dos namorados. Por que não? Vou botar na descrição do vídeo aqui, embaixo, o link do site. E quem botar o cupom DUDANAGLE vai ter 10% de desconto. Além de ator, agora empresário, empreendedor. Vamos comigo. Zion. Dia dos namorados. Tá chegando. Bom presente. Tá bom? Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri